E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma resenha desse corretivo aqui da Tracta A marca Tracta MC é muito boa, eu gosto muito dos produtos dela E aí eu resolvi testar dessa vez o corretivo Por isso que eu tô com essa cara da morte aqui Nossa, tá dando até vergonha de tanta olheira que tem Mas é isso né gente, é a realidade E eu vim aqui pra mostrar pra vocês se esse corretivo é bom ou não Se ele tem uma cobertura boa, se ele tem uma durabilidade boa E tudo isso eu vou mostrar pra vocês Então vamos para o teste Como vocês podem ver, eu tenho a olheira bem arrocheada Ela é fundinha também, então eu tenho que preencher isso aqui A indicação é usar um corretivo amarelo e depois o corretivo normal Mas eu quero testar o potencial desse corretivo Ver o que ele é capaz de fazer com o olheira sim Então eu não vou passar o corretivo amarelo antes Esse corretivo ele é efeito mate E ele é livre de olhos Então vamos testar a durabilidade, ver se ele dura muito Se ele craquela também É uma cor média, uma tonalidade parecida com o tom de pele Tom meu de pele Eu já testei outro corretivo que foi o da Louis Ansi Eu vou deixar aqui no card pra vocês verem Eu vou fazer o mesmo esquema Metade do rosto com base E outra metade sem base Pra ver como ele reage Numa pele sem base e numa pele com base Como vocês podem ver Metade do rosto está com BB Cream Outra metade sem Olha a diferença A olheira aqui tá bem arrocheada Aqui já deu uma amenizada muito boa Ó Tem uma diferença muito grande Esse lado horroroso, né Todo vermelho, roxo E esse lado já mais uniforme A cor da pele Agora vamos passar o corretivo Gente, olha como eu estou fazendo Tampou muito bem Olha como cobriu Com o BB Cream Sem o BB Cream Tipo, ele reagiu da mesma forma Ele cobriu muito bem Gente, eu tô de cara Olha a diferença Eu vou deixar aqui A foto de antes E a foto de agora Olha o tanto que tampou Era roxa Era muito roxa Tô de cara, viu? Gostei bastante Talvez aplicar mais uma camadinha Aqui onde é mais fundinho Assim, ó Pra cobrir melhor Ou passar uma base também Depois passar o corretivo Que aí vai cobrir mesmo, né? Principalmente à noite Assim, numa festa Que você precisa de um reboco Passa uma base Passa esse corretivo Com certeza Então ele vai cobrir, ó Porque assim Na pele crua Numa pele com BB Cream Que é leve Ele já cobriu Gostei bastante, viu, gente? Agora eu vou fazer O teste da durabilidade Eu vou trabalhar Vou tirando fotos Vou tirando fotos Ao longo do dia E mostrar pra vocês Vou deixar tudo aqui As fotos Pra ver, né? Quanto tempo ele durou Quanto tempo ele cobriu mesmo E é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Compartilhem com seus amigos Compartilha aí com sua amiga Que tem muita ojeira Muito espinha, ó Que esse corretivo é bom E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo